A polícia procura o homem suspeito de matar um motoqueiro em dezembro do ano passado. Sabe qual foi o motivo do crime? Gente do céu! O homem não gostava que o rapaz passava na rua que ele morava empinando a moto. Esse teria sido o motivo do crime. Você acredita nisso, minha gente? Você acredita? Roda a reportagem. No dia 4 de dezembro, Guilherme de Oliveira Garline, de 21 anos, foi morto a tiros. Agora eu vou conversar com a mãe dele, a Sandra, porque ela tem um pedido para fazer aqui no programa. Primeiro, Sandra, fala um pouquinho para a gente a respeito desse crime. Como que o teu filho foi morto? O meu filho, ele amava moto, que era o sonho dele. Ele conseguiu comprar uma moto. Aí ele passou na rua da casa do Dirceu e ele empinou a moto, por como tipo grau, essas coisas assim, que era o que ele gostava. E o Dirceu não gostou e ameaçou ele. Mesmo assim, ele foi e vendeu a moto com medo dele. Ele ainda foi e atirou nele, mesmo ele estando de carro. Porque ele foi encher o pneu do carro e o Dirceu chegou e atirou nas costas dele. Já inimizade? Outro problema? Não, não. O único problema dele com o meu filho era a posa da moto. O que você acha que ele fez isso? Por pura maldade. Porque não tinha motivos para tirar uma vida. Meu filho era só um menino. É uma dona insuportável. Perder um filho. A pior dor que existe no mundo. Não desejo nem para a mãe do Dirceu isso. Porque eu acho que ninguém merece passar por isso. A delegacia de Colombo já resolveu esse crime, ele já está solucionado. O Dirceu Lima é aí conhecido como autor desses disparos, autor então desse homicídio que vitimou o filho da Sandra. O que a gente está fazendo aqui hoje é pedir ajuda para a população, para você telespectador, ajudar realmente a localizar o Dirceu. Hoje ele é considerado foragido. Eu só vou ficar em paz a partir do momento que ele pagar pelo que ele fez, porque não se justifica tirar uma vida por nada, por nada. Muito menos por uma moto, um carro ou qualquer coisa que seja. Ô Bruna, da maneira como a mãe desse rapaz fala, parece assim que ele se conhece, ou pelo menos se conhecia já há bastante tempo, chama ele de Dirceu e tal, fala pelo nome e tal, né? Enfim, já havia ali, parece que um conhecimento, uma relação um pouco mais antiga, né? Não tem nada por trás dessa história, é só porque o garoto empinou a moto, aí ele vendeu a moto, será que as pessoas não têm direito de ter uma moto, de empinar a moto? É perigoso o grau, não pode e tal. Aí é outra história. O fato é que aqui nada justifica esse crime, né Bruna? Nada. Nada, Jasson, nada justifica. E eu perguntei exatamente isso para essa mãe, né? Porque quando a gente percebe assim um motivo fútil, né? Um motivo tolo, a gente vai direto nessa pergunta. Tem certeza que não tem nada mais aí por trás? Ela disse que não. Ela disse que realmente eles já se conheciam já, né? Já há um tempo e que o Dirceu estava invocado com ele, estava incomodado com ele porque ele passava e empinava a moto. Só que o Dirceu foi muito além desse mero incômodo aí e acabou realmente cometendo esse crime de acordo com a polícia civil. Atenção, o Dirceu de Lima, ele já tem o mandado de prisão expedido em dezembro do ano passado. Ele é considerado sim foragido e eu vou falar agora o número do diz que denúncia, tá Jasson? Delegacia de Colombo, WhatsApp, atenção, 3605-6550, 3665-6550 ou pelo 197 ou também 181, tá bom, Jasson? Qualquer informação é muito bem-vinda. Quem sabe aí, qualquer coisa do Dirceu de Lima, ligar nesses telefones, Jasson. Tá bom, Bruna. Obrigado pelas informações, né? É importante que você, se você não anotou, quiser também mandar um WhatsApp aí pra gente, pro nosso WhatsApp aqui dos amigos do BG, também fique à vontade. Esse é o telefone da polícia, o 181, pra você fazer a sua denúncia anonimamente. Tá sendo procurado pela justiça. Tem mandado de prisão contra ele.